Música Música Que aí você se assa, Maxi, sim comigo, vale Que aí você se assa, Maxi, sim comigo, vale E gásse a que vem tu mundo, é um choro E gásse a que vem tu mundo, é um choro E gásse a que vem tu mundo, é um choro E gásse a que vem tu mundo, é um choro E gásse a que vem tu mundo, é um choro E gásse a que vem tu mundo, é um choro E gásse a que vem tu mundo, é um choro E gásse a que vem tu mundo, é um choro E gásse a que vem tu mundo, é um choro E gásse a que vem tu mundo, é um choro Nemite e se o diro e o momento a o fim Kogoi mualimu mista zanga mungirigile Kogoi mualimu mista zanga mungirigile Kanyise sasa maxesito miyo malifu Kanyise sasa maxesito miyo malifu Kogoi mualimu mista zanga mungirigile Kogoi mualimu mista zanga mungirigile E napsa manajilandisi STCB 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 Como em marimbo nesta sana, mungu, ri, 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 ri Quem disse sasa, macesito, amigo, vale Quem disse sasa, macesito, amigo, vale E cada cena é como um goleiro, um goleiro E cada cena é como um goleiro, um goleiro Koguem pagimua, a saconguimilikie Mai ni se vende, se vende, golai, vos empezamos Mãe nem se vê, nem se vê, qual a moça não é isso E testa, rap, sanga, oi, 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 não é isso O que você está a amar se cinto comigo, fale? O que você está a amar se cinto comigo, fale? Diga-se que é de um mundo, um goleiro, um choro Diga-se que é de um mundo, um goleiro, um choro Corpoi, maripo, raça, corpoi, gringue, mel E o oliva, melo, gringue, mel E o oliva miluren, um goleiro, I o oliva miluren, um goleiro Aconeira a teachers call, palco é de um diploma Aconeira a teachers call, palco é de um diploma Quanto é um lugar de riqueza, eu vou lembrar o Paringo E a 205 ao 2014 para o seu profissional curso O gama é um lugar de riqueza, o garoto de Muguri, o garoto de Muguri O gama é um lugar de riqueza, o garoto de Muguri, o garoto de Muguri O garoto de Muguri, o garoto de Muguri, o garoto de Muguri Que lhe se asa, amantes e comigo, vale E que a gente tem um mundo que é o meu amor E que a gente tem um mundo que é o meu amor Como é o meu amor, eu vou falar com o meu amor A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.